Então vamos para a nossa receita. Vamos. Um quilo de batata doce cozida e espremida. Espremida. Não vamos bater nada. Só vai cozinhar bem, espreme ali e tá perfeito. 100 gramas de manteiga derretida, 3 ovos, 1 pacote de coco ralado, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 lata de leite condensado, e 1 colher de sopa de fermento. Isso para a massa. Então, já coloquei a batata. Você vai sentir que ela fica um pouco pesada, a massa, mas ao mesmo tempo, aí o pessoal em casa tem que fazer e comer mesmo. Ela fica suave. A massa é pesada, mas ela fica bem suave. Então, eu vou misturar todos os ingredientes. Ela colocou só um pouquinho ali para derreter melhor a manteiga. A gente já mistura. Enquanto isso, eu já vou misturando um pouco. O ovo e a batata caem, né? Chefe, eu queria aquele terço. Eu gostei daquele terço lá. Bonito, né? Ele tem alguma coisa desenhada ali no crucifixo? Não, no crucifixo. Não. Não? Não. Gostei dele. Bonito, né? Muito. Esse eu vou querer entrar lá para comprar. E vem, então, a embalagem é linda também para a gente guardar. É, né? Mais lindo que o outro. Misturei aqui. E aquele relógio? O diretor já tirou. Ah, o diretor, eu vou te falar, viu? Ele gosta de mudar tudo aqui, né? Ele gosta, né? Eu acho tão gostoso. É igual a casa da gente, né? A gente gosta. Quando a gente faz uma faxina em casa, não é? Você não gosta de mudar as coisas assim? É bom para respirar. Eu também acho. Eu acho importante. A gente mexe na... Ó, vai o leite condensado. Tá. Agora, isso aqui é uma coisa linda, né? De se ver. Ah, leite condensado é leite condensado. Isso é uma coisa linda de se ver, ó. Vai misturar. Quem já fez bolo de leite condensado... É. Que é basicamente isso, só que no lugar é farinha. Aqui a gente não usa farinha, né? Usa batata. A batata é a própria massa. Mas aí, do jeito que você já está mexendo, ele já vai ficando mais molinho mesmo. Ele já vai ficando mais molinho. Vai, vai, vai. Aí, ó, vou acrescentar agora o nosso coco. Tá. O coco vai aí também. Vai aqui também. Eu adoro coco. Eu também adoro coco. A única coisa que eu vou deixar por último é o fermento. Então agora eu vou colocar mais três colheres de açúcar. Açúcar. Tá? E não fica doce, chefe. Tá. Assim, doce, doce, não fica. Tá? Então acho que é uma receita bem bacana para todo mundo fazer. Eu estava com um garfo porque... Por causa do ovo, né? E para amassar. É, por causa do ovo e amassar a batata. Porque às vezes fica um pedacinho mais grosso que o outro, né? Então a gente mistura aqui. Uma dica que a gente... Eu não vou fazer hoje, mas para quem quiser e deixar um pouquinho mais fofo... É. É quando colocar o fermento, acrescentar assim um dedinho de água morna. Aí vai reagir o fermento e vai deixar ele um pouquinho mais leve. Leve. Tá? Boa. A gente vai usar a própria forma do bolo inglês. Tá bom? Nossa, mas parece que tem tanta massa. Dá uma ação, né? Ah, dá uma ação. E aqui, assim, a gente vai transformar em mais umas duas formas aqui. Legal, legal. Boa. Então agora eu vou entrar por último com o fermento. Fermento. E o fermento a gente só dá aquela leve misturada. Tá? Forno. Aquecido. Pré-aquecido. 180. Aham. Aí depende sempre do forno do freguês. Do freguês. Mas vai uma média de 40 minutos. Faz o teste do palito? Faz o teste e vê. Posso te falar uma coisa sobre o teste do palito? A gente sempre fala do teste do palito, né? Porque ele é fácil. Mas o teste do palito, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim. Por quê? Porque às vezes a gente tira o bolo e ele tá ressecado. Não, verdade. Então, qual é a dica? Primeira. Sempre. Nunca abra antes de 30 minutos. Tá, espera os 30 minutos. Espera os 30 minutos que ele não vai cair. Quando você relar no bolo... É. Você já viu carne? Igual você rela pra ver se ele tá muito fofinho? Aham. Rela ali. Você vai sentir se a massa tá crua ou não. Mas vai tá o quê? Fofo? Ele vai tá bem fofinho. Tá. E fofinho não tá na hora. Então, fofinho não tá muito na hora. Tá. Chefe, aqui tem mais massa, então a gente vai separar depois em outras, tá? Tá. Então eu vou colocar aqui. A nossa forma já tá... Untada? Untada. Farinha e manteiga? É, mas aqui a gente usou o desmoldante. Desmoldante. Boa. Pra quem gosta de cozinhar, desmoldante é maravilhoso. E vocês aí, ó. Vocês sabem que todas as receitas, todos os conteúdos do nosso Santa Receita vai para o nosso Instagram. E eu fiquei sabendo que faltam só 300 pessoas pra gente atingir 210 seguimores. Então aproveita, minha gente. Segue a gente lá, viu? É verdade. E 10 mil, não é? Ai, que maravilha. Falta até um pouquinho, só 300. Rapidinho. Aqui já vai um. Eu já tenho um outro que tá aqui no forno pronto. Só que a gente vai cobrir com... A cobertura. A cobertura. Vamos para a nossa cobertura. Uma lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado e uma colher de sopa de manteiga. Isso. Que delícia. A manteiga, chefe, a gente já falou aqui algumas vezes. A manteiga, na verdade, ela serve só pra dar brilho. Brilho, né? Ponto. Então posso fazer sem? Pode. Pode. Tranquilo. Não tem problema algum, tá? Porque ela não tem o objetivo assim, ah, eu quero untar, tal, tal, tal. Não. Pra ficar melhor? Não. É só brilho mesmo. Mais nada. A gente já vai colocar o leite condensado. Você viu que eu nem esperei derreter. Aham. Tá? Porque ele não tem esse objetivo. E agora é o velho e tradicional ponto de brigadeiro. Ponto de brigadeiro. Quer um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro, enfim, vai a gosto do freguês, mas é o tradicional e velho brigadeiro. Que delícia. Chefe, tá aqui o nosso doce ali com coco, o nosso brigadeiro, né? Aham. A gente vai dar só uma desenformada e pronto. Ele fica bonito, né? Fica muito bonito. Agora... Parece até o de mandioca. Não parece? Parece. Lembra muito, né? Agora a gente vem com essa parte super desagradável. Ah, meu Deus. Olha que coisa ruim, chefe. Oi, meu Deus. Eu nem queria. Isso tá maravicherry. Maravicherry. Uau! Olha. Ai, ai, ai. A gente ainda dá uma decoradinha. E já vou cortar pra você. Que delícia. Caso você queira, né, chefe. É melhor a gente estar querendo, né? Começar a segunda-feira bem, que a gente merece. A segunda-feira, maravicherry. Maravicherry. Que a nossa vida seja assim, doce, leve. Olha aqui, chefe. Que a gente possa agradecer sempre, não é? Ah, isso eu vou provar com você, chefe. Por favor. Aproveita, chefe. Eu já aproveito e já te agradeço também, viu? Eu também agradeço. Porque adorei você começar a nossa semana, viu? Muito. Um beijo pra todo mundo que tá em casa. Que realmente a gente comece... Hoje, inclusive, eu tava... Hum, tá quentinho. Que delícia. Gente, eu adoro o bolo morninho. Hum, meu Deus, tá delicioso. Que delícia, Brasil. E você viu que ele não fica com aquele gosto da batata doce que eu te falei, né? Não fica com aquele gosto da batata doce, não fica pesado. E não fica doce. Ele parece um bolo de mandioca. Parece muito o bolo de mandioca. É maravilhoso. Não, isso é maravicherry. Nossa, é bom demais. Combina com o café da tarde um cafezinho? Combina. Nossa senhora. Ele tá muito gostoso. Diretor, tá muito gostoso esse bolo. Esse tá bom mesmo. Come. Diretor, eu acho que ele podia vir encerrar hoje, né? Porque a gente vai ficar comendo. Uhum. Né? Vem, diretor. Encerra aí. Não pode. Não pode. Não pode.